Vamos ver por um x1 agora, o malsado que dá pelo do ar, já vai dando um beck para as costas, olha o pãozinho, vamos ver o que o pãozinho vai fazer agora, olha ele, e acaba queimando pancada, já vai jogando muito na habilidade, vai arruxando para as costas, agora você corta, já vai indo pelo amarelo, vamos ver, é 22 HP, é ciborgue, não mata porque é um x1, raude que pode decidir aí, se vai ganhar ou não, já vai entrando pelo bobe, olha agora, vamos ver o que ele vai fazer agora, vai se A bomba foi desarmada Flash bomb A bomba foi desarmada, e acaba rolando aquela flecha, sai muito cedo agora o pãozinho, joga no liberdade, consegue primeiro eliminação, joga no liberdade, e a up, que ele jogada, olha agora, o tz, o x3, olha o pãozinho, logozinho LTZ E site LTZ já tá gravando agora, tem um rodo, mas você não consegue, é o ralph, é o demais, é o ralph Monitor O ralph O ralph O ralph Vem que basta, um O segredimento são pelas costas Pá os dois sunetes, dois sunetes, cara Tem um turnão O segredimento, acaba tomando o cançado, acaba tomando o cançado, acaba o pancadinho, fica o ralph Vai dar, né? Vai dar, né? Vai dar, né? E fica 4 a 3 Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido É claro que foi com ela a job Do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu Yuppie Hehe, meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato nas minhas redes sociais Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro O cara resgatou o modo cantoria Vou ter que jogar cantando É que lá na Twitch Tem uns bagulhinhos que você resgata com os pontos Você vai assistindo Aí, esse é dois mil pontos Só tipo, não tem muita pessoa Tá ligado? Aí, agora eu vou ter que jogar cantando Vou passar calcantando Vamos lá, hein O cara passou em cima do céu Ele morreu pro CNB E agora tá ruxando o B Se viu na rampinha E já vai morrer Ah, você acha que eu tô de bobeira? O pai rima e canta de segunda Segunda-feira E agora eu vou ruxar o B Mas eu tô cantando Mas eu tô cantando É isso que importa 4B, 4B 4B, 4B Almou Ai Olha só que eu não fiz o topo O cara falou Mas eu não paro Ai Não dá pra poder no kit Não dá pra não ir assim Aqui E Garnezo? Olha aqui o jogador do Garnezo agora! Smoking Grenade! Venceu! O Global Risk venceu! Smoking Grenade! Olha aqui o jogador do Garnezo! GARDOZ! Smoking Grenade! Smoking Grenade! Smoking Grenade! Flash Bomb! Olha só Matheus, vou te falar Os cara tão lá, os quatro armas Chane, foda-se, kkk Pra cá O back agora eu vou dar Caramba Na moral senhor, você é um animal cara Meu Deus, ele me mete! Ele vai pro X1 agora! Ei, Malsado que tá tendo no ar! Já vai dando o back pra nas costas! Olha o Pãozinho! Vamos ver o que o Pãozinho vai fazer agora! Olha ele! E acaba queimando pancada! Já vai jogando muito na habilidade! Pá, ruxando pra nas costas, agora C4 Já vai indo pelo amarelo! Vamos ver! É 22 HP! É Ciborgue! Não basta porque é o X1! É um round que pode decidir aí! Se vai ganhar ou não! Já vai indo pelo Bob! Olha agora! Vamos ver o que ele vai fazer agora! Mas tem que no mundo consegue! 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 Iluminação! Paldino! Realmente consegue iluminação! Abre o segundo round! A bomba foi desarmada! Fala pra mim, vocês já foram narrados pelo Paldino? Então não, né? Então, então... Quando é eu, é eu, né? Ah, muito fácil! Paldino não na live! Exatamente! Vou até mandar o título! Feat com o filo! Flashbob! ECC! ECC! Flashbomb! Um Da os 10 sonetes, 2 sonetes Entrou um Vai dar Tô com um escândalo de vida já, tá vendo? Tô com um escândalo Pô no escândalo Calma aí Ação Estou me travando e não sai Não, não! Flash Bomb! Mano, é verdade! Ouçada, ouçada! Faz a granada, paldi! Smoking Green Day! Flash Bomb! Boa trabalho! Fire in the hell! Espada pra mim fazer como? Oh meu Deus! Jogadinho aqui, ó! Estão atrás da caixa do meio, matando! Fire in the hell! Flash Bomb! Smoking Green Day! Quero que render, mano! Surpreendido! Bomba foi implantada na B-side! Smoking Green Day! Tá onde? O cara... Tá indo... No... Na casa aí! Consegue o double kill! Acabou passando a moto ali, mas consegue mais um round! Meu Deus! Ah, meu Deus do céu, cara! O cara força pra ser ruim, não é mal não! Ele mesmo... Não, tipo assim... Ele que pina o cara e fala... Mouse, valeu! Foi essa, cara! O cara manda a call pra ele mesmo! Ai, seu puto! Live todo dia! Twitch TV! Barra paus em nove! Esquece! Estourado! Nossa, véi! Só caem as lendas no nosso time, cara! Olha, você cai esses caras vindo, né, cara! Só um que muda esse lote, mano! Smoking Green Day! Fire! 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 Flash Bomb! Confundo a que não tá! Smoking Green Day! Em dois! Tem um banho aqui! Fire! Fire! Será que vai? Flash Bomb! Fazer uma loucura aqui! Fazer uma loucura aqui! Meu Deus! Fire! 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 Apareceu um louco! Tá aí! Dona strafe aí! Dá pra ele! Tá lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 Muitos 48 menos 43! Consegue aberto, bom! Dois dois na garage! Agora vai, desnutri para o que agora! Tá porra dessas chutecas! Vai dar, não! Só pra mim um diazinho que não tá! Ah, o cara tá marcando o caixa do HS lá no fundo, cara Pegou a Dark Slam? Que isso, mano Ok, estamos morrer do caixão Nós não conseguimos fazer o caixão Meus animais ... 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 é o melhor coisa se eu quiser é, tomei no costa eu de lado só fire in the hell flash bomb ah, isso é o grande lado, segundo lado o sucesso o b1 b1 já A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso.